Em Rio Preto, os alunos da Rede Municipal de Ensino precisam ter acesso à internet e também acompanhar as transmissões da TV Câmara para avançar nos estudos. Mas nem todo mundo consegue receber esse material. E daí então, como será que fica o acompanhamento? É o que a Joyce Cremonese responde pra gente. Na casa da Mayra, as duas filhas fazem as atividades escolares somente pelas apostilas. É que ela está desempregada e não tem internet em casa. As que tiveram acesso à internet vão estar mais à frente do que ela. Então eu acho que vai ser uma desvantagem. Então pra mim, pra ela é um ano perdido. Entendeu? Então, acho assim que a internet era importante, mas a gente não tendo condições. Já na casa da Ana Paula, tem internet. Mas os aparelhos não comportam baixar os arquivos enviados pelas professoras. E ela teme que a filha, a Nicole, de 12 anos, seja prejudicada quando as aulas retornarem. Esse celular eu uso ele sempre, constante, porque eu tenho um projeto social que ele auxilia pessoas em situação de rua, né? E não é sempre que eu estou em casa, então eu uso muito o celular. Então com isso a Nicole não fez a matéria ainda num aplicativo. Eu pego meus cadernos, eu passo o tempo lendo as coisas que já foram passadas. Pra mim, não esquecer de nada também. Ana Paula também tem um filho especial, que não tem recebido sequer algum material para dar continuidade nos estudos. Então a preocupação é muita, né? Porque é um ano que a gente sabe que está perdido. Dificuldades que muitos pais e alunos estão passando. São tecnologias que vieram para facilitar a vida. Mas para quem não tem acesso, fica quase impossível ajudar os filhos. Em Rio Preto, as aulas à distância da rede municipal de ensino estão sendo feitas pelas redes sociais. Professores montam grupos e mandam vídeos, explicando toda a rotina do dia e da semana. Mas quem não tem acesso à internet pode acompanhar o material que está disponível e impresso pelas escolas e também pela TV Câmara. Primeiro vou precisar recortar um papelão bem simples que você tem aí na sua casa. Para essa psicopedagoga, é inevitável que os alunos que não têm acesso à internet sejam prejudicados durante esse período. Ela ainda ressalta que mesmo com a dificuldade de acesso, os pais podem utilizar o material impresso e tentar estimular o desenvolvimento dos filhos de outra forma. A família precisa fazer algo para ajudar essa criança a continuar avançando na aprendizagem, a continuar entendendo que é necessário a leitura, é necessário a escrita. Muitas vezes fazer uma receita juntos, propondo situações, problemas com quantidades, fazer uma leitura antes de dormir. Então, isso é necessário tanto para o vínculo afetivo quanto para a aprendizagem.